Oi, DJ Mandrake, 100% original, Mago dos Magos, tá ligado né? Ela gosta de prazer, gosta de perigo, então vai na boa, desce na ponta do maçarico Os amigos que te portam, vem mulher, fala o legal Eu só quero tua buceta, tua buceta só quero meu pau É a DJ Mandrake, 100% original, você já sabe né? Oi, chega de fala de lança, eu amo xereca, chega de fala de lança, eu amo xereca Eu gosto dela sentando, pedindo, pirro sem pressa Mas o que gosta dela, pedindo, pirro sem pressa Trepa, 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 trepa Eu não vi essa peca, chega de fala de lança, eu amo xereca Chega de fala de lança, eu amo xereca, eu gosto dela sentando, nega, do maçarico e rereca DJ Mandrake, 100% original, mago dos magos, tá ligado né? Ela gosta de prazer, gosta de perigo, então vai na boa, desce na ponta do maçarico Os amigos que te portam, vem mulher, fala o legal Eu só quero tua buceta, tua buceta só quero meu pau É a DJ Mandrake, 100% original, você já sabe né? Vou chegar de fala de lança, eu amo xereca Chega de fala de lança, eu amo xereca Eu gosto dela sentando, pedindo, pirro sem pressa O maluco gosta dela, pedindo, pirro sem pressa Trepa, 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 trepa Eu não vi essa peca, trepa, 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 trepa Eu não vi essa peca, chega de fala de lança Eu amo xereca, chega de fala de lança Eu amo xereca Mas eu me aceita, ninguém volto a perreca Como ordo? Como ordo? Amém.